E aí meus queridos players, e que de novo na área, hoje com mais um vídeo sobre a minha, a sua saga favorita, Metal Gear. Quem é novo na saga geralmente se confunde em relação a quantos Snakes existem, quem é Big Boss, quem é Solid Snake, e no vídeo de hoje eu vou sanar essas dúvidas. Mas aqui a gente não vai falar só da aparência dos Snakes, mas também dos seus objetivos e a personalidade de cada um deles, pra que você possa entender melhor ainda a saga, ok? Então, let's rocker! Para começar do começo, o primeiro Snake que devemos abordar é Big Boss, de real nome John, e também conhecido e citado na saga como Jack, Naked Snake, Vic Boss, Ishmael, o Soldado Lendário, o Mercenário Lendário, Saladin e o Homem que Vendeu o Mundo. John foi o primeiro soldado da saga a carregar o codinome Snake. Em meados de 1950, com apenas 15 anos de idade, John já lutava na Guerra da Coreia, onde se tornou o aprendiz da lendária soldada americana The Boss. Com ela, John aprendeu táticas de sniper, sobrevivência, combate, armamento, espionagem, demolição, psicologia, infiltração, poliglotismo, e por fim, ajudou a The Boss a desenvolver a técnica chamada CQC, que significa Closed Quarters Combat. Em 1954, John participou do teste da bomba de hidrogênio no atal do biquíni, onde praticamente todos os envolvidos se desenvolveram leucemia, câncer da tiroide, ou morreram por radiação, exceto ele que apenas se tornou estéreo e incapaz de se reproduzir naturalmente. Em 1964, é que ele recebe o codinome de Naked Snake, durante a operação Snake Eater, servindo como um agente de campo Black Ops para a unidade Fox, sob comando do Major Zero da CIA. Nessa ocasião, John, em determinado momento, foi obrigado a tirar a vida de sua mentora Boss, que havia supostamente desertado dos Estados Unidos. Pelo feito na missão, John recebeu o codinome de Big Boss, que basicamente é o nível de condecoração acima da The Boss, e a maior patente possível para um soldado americano. No ano de 1970, Big Boss se junta ao Major Zero e o ajuda a fundar a Cypher, uma sociedade secreta com o intuito de unificar o mundo com base na ideologia pregada em vida por The Boss. Essa sociedade, posteriormente, também seria chamada de Patriots e Lalilu Leilou. Porém, a tal sociedade se tornou um monstro que controlava o mundo por baixo dos panos, escravizando mentalmente a população, com atos como assassinatos, sequestros, manipulação de fatos históricos e mídia, e várias outras coisas que não eram medidas como cruéis em nome do suposto progresso. Big Boss se vê como uma ferramenta usada por Zero, e deixa a Cypher por volta de 1972. Posteriormente, ele cortou o vínculo com qualquer entidade governamental ou sociedade secreta e passou a agir como um mercenário, lutando pela liberdade da população e soldados ao redor do mundo. O maior feito de Big Boss foi a criação da Older Heaven, uma ideologia para soldados desiludidos de suas nações, com a promessa de um real motivo para lutarem. No caso, libertar o mundo da escravidão mental da Cypher, que com o passar do tempo se tornou algo sem controle, até mesmo para os seus fundadores, que foram morrendo ou sendo assassinados em conspirações um a um. Big Boss é dono de uma personalidade emotiva, calma e serena. Quem busca por respostas e encontrar o real significado de lealdade, posteriormente muda para uma personalidade mais fria e fechada. Como soldado, seu perfil era passar por um local sem ser notado e não fazer vítimas letais, com o uso da técnica CQC. Big Boss ainda é um homem conhecido por sua nobreza, um grande afeto com crianças e até mesmo simplicidade. Além de ter ajudado muita gente, eles recrutando e dando abrigo em meio a diversas guerras e conflitos ao redor do globo. Ah, e é claro, vale lembrar que ele é muito fã de um bom charuto. O grande objetivo de Big Boss era libertar o mundo da escravidão mental estabelecida pela Cypher no decorrer dos anos. Porém, a Cypher era um parasita que dominava os governos, políticos e exércitos do mundo todo, principalmente dos Estados Unidos. Todas as empreitas chamadas de terroristas investidas por Big Boss contra o governo americano foram nada mais que uma forma de tentar expor os mandantes por trás da Cypher e derrubá-los. Apesar de em certos momentos da saga Big Boss parecer ter se tornado um vilão, na realidade ele conspirava contra uma conspiração muito maior exercida pela Cypher. No universo de Metal Gear, o que temos é um mundo tomado por uma sociedade secreta, fria e cruel, que manipula fatos, pessoas, fazendo o certo parecer errado e o errado parecer certo. A principal característica da aparência de Big Boss é o seu tapa-olho no olho direito e sua bandana em Metal Gear Solid 3, Portable Ops, Peace Walker, e a partir de Ground Zeroes apenas o tapa-olho, Phantom Pain, Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, e por fim, Metal Gear Solid 4. Como eu disse anteriormente, Big Boss é estéreo e não pode ter filhos. Porém, após a sua saída da Cypher no ano de 1972, sem seu consentimento foi criado o projeto Les Enfants Terribles, encabeçado pelo Major Zero com o propósito de criar clones aprimorados com a ajuda de engenharia genética. O objetivo desse projeto era que a Cypher pudesse ter soldados tão aptos quanto Big Boss servindo aos seus ideais, já que o mesmo já não iria compactuar com os ideais estabelecidos pela Cypher. O projeto, então, teve êxito em criar três clones. O primeiro que vamos citar é Solid Snake. Solid Snake, de real nome David, é também conhecido e citado na saga como Old Snake, Hero Coy Splissken, Mercenário Lendário, Herói Lendário, e o Homem que Torna o Impossível, Possível. Solid iniciou sua carreira militar cedo, como Boina Verde, e devido a sua grande capacidade militar, em 1990 ele entra para Foxhound, o maior nome em força militar dos Estados Unidos. Solid foi criado e manipulado quase toda a sua vida pelos Patriots, manipulação essa que o colocou no campo de batalha contra Big Boss nos anos de 1995 e 1999. Ele nunca soube que era um clone até se confrontar com Liquid Snake, que ele revelou tudo em 2005. Após a ocasião, Solid se desligou de instituições governamentais e juntamente com Otacon, Mei Ling e Nastasha Romanenko, criou a Philanthropy, uma entidade que tem como objetivo parar ameaças nucleares e a fabricação de Metal Gears ao redor do mundo, além de expor o controle exercido pelos Patriots sob as nações. Devido a isso, no ano de 2007, Solid é incriminado como terrorista pelos Patriots, tendo sua cara estampada em diversos jornais, tabloides e sites ao redor do mundo, sendo apontado como responsável pelo naufrágio do navio USS Discovery, onde estava infiltrado para investigar rumores da construção de um novo modelo de Metal Gear. Aproveitando a deixa, Solid consegue se livrar temporariamente do controle dos Patriots, após simular sua própria morte durante o incidente. Ele reaparece apenas em 2009, auxiliando o Raiden durante o incidente Big Shell. Nesse período, seu corpo entra em um estado de envelhecimento acelerado, devido a mudanças genéticas intencionais realizadas durante o processo de clonagem. Em 2014, Solid realizou seu maior feito, acabando de uma vez por todas com os Patriots. É claro que com uma ajuda conspiratória inesperada de Ocelot, que armou todo um plano maluco, que culminou no sucesso da missão de Solid. Muito diferente de Big Boss, Solid Snake tem uma personalidade fria, calculista e por vezes assustadora. Como soldado, assim como Big Boss, seu perfil era passar por um local sem ser notado. Porém, ele não sentiu o mínimo de remorso ao tirar a vida de um inimigo. Sendo um assassino nato. Mas vale frisar que no final de sua carreira, ele passou a adotar métodos não letais e o uso do CQC, assim como Big Boss. Solid é solitário, não se interessa pela vida de outras pessoas, gosta de viver isolado, nunca chora. E apesar de se mostrar preocupado com o mundo, por vezes parece não se importar nem consigo mesmo. Outra diferença entre ele e Big Boss é que ao invés de charutos, ele curte mesmo um bom cigarrinho. Vale frisar que o seu sentimento com relação a Big Boss sempre foi neutro. Ele nunca o amou, nem mesmo o odiou, apenas o viu como outro soldado. Algo que na guerra sempre foi um ponto positivo para Solid, pois ele sempre soube separar a guerra de seus sentimentos. Algo que se nota principalmente quando ele diz ter matado seu melhor amigo Gray Fox apenas por estarem em lados opostos no campo de batalha. O objetivo real de Solid só tomou forma após a descoberta de quem ele era e a existência dos Patriots. Após ser usado quase toda a sua vida como um peão assassino pelos Patriots, Solid resolve tentar fazer algo para mudar o cenário, lutando praticamente sozinho contra os Patriots. Porém, diferente de Big Boss, que executava suas empreitas com ofensivas armadas e exércitos, Solid optava por missões de infiltração sempre que possível fazendo aliados de peso, como Meryl Silverberg, Olga Gorlukovic, Fortune e Raiden. Dos três clones, Solid é o que mais se assemelha a Big Boss. Sua principal característica é o uso da bandana em Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 e em Metal Gear Solid 4 o uso do Solid Eye no olho esquerdo. Apesar de parecer um simples tapa-olho, o apetrecho na verdade é um dispositivo que serve como radar, binóculos e visão noturna. Liquid Snake Liquid Snake, de real nome Eli, é também conhecido e citado na saga como White Mamba e McDonnell Miller. Assim como Solid e Liquid, também é fruto do Les Enfants Terribles e foi criado pelos Patriots. Porém, desde a infância sempre soube de toda a verdade sobre ser um clone e a existência da entidade secreta manipulando o mundo. Com apenas 7 anos de idade, ele foi mandado para a Inglaterra, onde escapou das mãos dos Patriots e fugiu sem deixar rastros para a África, posteriormente se tornando líder de um grupo de crianças-soldados. Com 12 anos de idade e atendendo sob o codinome de White Mamba, ele foi encontrado por Venom Snake, que o leva para sua base, a Diamond Dogs. Lá, Liquid causou diversos conflitos, sendo desobediente e arrogante a ponto de roubar os Sahelon Tropos e se voltar violentamente contra Venom Snake, e depois novamente sumir do mapa. Em 1990, com 18 anos, Liquid se alista nas Forças Especiais Aéreas Britânicas, mostrando habilidades notáveis em paraquedismo, rapel, mergulho, escalada, uso de armas de pequeno porte e veículos militares. Depois luta na Guerra do Golfo, onde é feito prisioneiro e desaparece por 4 anos, sendo resgatado só em 1994 pelo governo americano. Já em 2000, ele entra para a Foxhound. No ano de 2005, Liquid, comandando a Foxhound, lidera uma revolta armada na ilha de Shadow Mouses contra o governo americano. O ato que inicialmente parece ser apenas terrorismo, depois revela-se na verdade ser uma ofensiva contra os Patriots. Para detê-lo, os Patriots enviam um Solid Snake, que na época ainda não sabia que na verdade era só um peão manipulado pela organização secreta. Se diferenciando tanto de Big Boss quanto de Solid Snake, Liquid tem uma personalidade arrogante, tomada por ódio e revolta. Como soldado, ele sempre se destacou como um excelente lutador e um líder notável, e também é desprovido de remorso quando o assunto é matar alguém. Por saber de toda a verdade sobre sua existência, no caso, servir apenas ao propósito dos Patriots como um clone de Big Boss, além de acreditar ser um clone geneticamente inferior, Liquid expressa extremo ódio por Big Boss. Seu desejo era acabar com seu pai, pois o culpa por ser apenas um indivíduo criado por terceiros para seguir um roteiro. Além de odiar Big Boss, Liquid odeia igualmente a Cypher e Solid Snake, pelo simples fato de Solid supostamente ter matado Big Boss em Zenz Barland no ano de 1999. Assim, tirando a sua chance de matar Big Boss e consumar sua vingança, fora acreditar que Solid era um clone geneticamente melhor que ele. Apesar de ser um indivíduo tomado pelo espírito de vingança, mesmo odiando Big Boss e Solid Snake, Liquid também odiava os Patriots e não concordava com todo o controle e manipulação que eles exerciam sobre o mundo. Após a morte de Big Boss, mesmo odiando, Liquid resolve abraçar o ideal Alder Heaven, dizendo que soldados merecem ser mais que meras ferramentas usadas por seus governos, e então realiza sua ofensiva contra o governo americano no intuito de destruir os Patriots. E apenas frisando, Liquid fez isso não por se importar com o mundo, mas sim motivado por sua vingança pessoal e por ser subestimado desde o seu nascimento. A aparência de Liquid lembra muito a de Solid Snake, porém com a pele mais morena e cabelos loiros, essa é sua aparência ainda jovem em Phantom Pain e em Metal Gear Solid. Além, é claro, de seu disfarce como Master Miller durante o game. Solid Snake Solid Snake, de real nome George Sears, é também conhecido e citado na saga como Solid Snake, King e o Presidente dos Estados Unidos. Ele é o terceiro clone do projeto Les Enfants Terribles e também foi criado pelos Patriots. Com apenas oito anos de idade, Solid foi deixado pelos Patriots em meio à Guerra da Libéria, para provar a natureza de sua existência. Lá ele se tornou um combatente cruel e no ano de 1983, assassinou uma família e adotou um jovem bebê para ser o seu discípulo. Em homenagem a Big Boss, ele batizou esse bebê como Jack. Solid ensinou a arte da guerra para Jack e se considerava o seu pai, porém em meados de 1988, Jack foi capturado pelos Patriots desaparecendo sem deixar rastros. Para quem não sabe, Jack, posteriormente, cresceria e se tornaria Raiden. Devido a suas habilidades de guerra notáveis, posteriormente, Solid foi recrutado pela CIA, indo então diretamente para baixo da asa dos Patriots. Diferente de Solid e de Liquid, ele foi o garoto de ouro dos Patriots. A organização o criou de perto, esperando poder sempre mantê-lo sob controle e servindo aos seus propósitos. Em 2000, com apenas 28 anos com a ajuda dos Patriots, Solid se tornou o 43º Presidente dos Estados Unidos. Ele foi o presidente mais jovem a ser colocado no cargo, porém devido ao seu envelhecimento acelerado e sua aparência mais velha, isso passou despercebido. Enquanto na presidência, ele criou o grupo militar Dead Cell, uma força especial anti-terrorismo liderada por ele mesmo, cantando ainda com Vamp, Fortune e Fatman. Em 2002, durante o incidente Shadow Moses, apesar de não dar as caras durante os ocorridos no game, Solid tem um papel muito importante, pois foi ele, com a ajuda de Ocelot, que arquitetou todo o ocorrido, na ocasião já mexendo seus pauzinhos e conspirando contra os Patriots. Após o incidente, Solid, com a ajuda de Ocelot, teve posse de todos os dados do Metal Gear Rex, bem como informações sobre armamento nuclear, informações essas que ele acreditava serem úteis para uma ofensiva contra os Patriots. Posteriormente, os Patriots descobriram todo o plano de Solidus e o removeram da presidência, alegando que ele havia renunciado o cargo. Sabendo que poderia ser eliminado, Solidus se escondeu e uniu forças com o exército russo de Sergei Gurlukovitch, bem como os membros da Dead Cell, que havia fundado anteriormente. Já em 2009, Solidus comandando um grupo denominado de Sons of Liberty, lidera uma nova revolta armada contra o governo americano. Novamente, o ato mostrado inicialmente como terrorista foi uma nova ofensiva contra os Patriots. Para detê-lo, os Patriots enviam Ryden como um peão desavisado para parar os seus planos. Diferente dos outros Snakes, Solidus tem uma personalidade egoísta e extremamente convencida. Como soldado, ele se destacava por sua frieza e crueldade, e prazer por matar, beirando a psicopatia. Com relação aos outros clones, Solidus se via como superior e real herdeiro genético de Big Boss, e via seus irmãos apenas como meros soldados. Já em relação ao Big Boss, Solidus o idolatrava. Ele literalmente queria ser o próprio Big Boss. Sua arrogância era tanta que em certos momentos ele se comparava ao próprio Big Boss. Diferente de Liquid, que via o fato de ser um clone de Big Boss como uma maldição, Solidus via tudo como uma honra. Apesar de todas as diferenças de Big Boss e seus clones, uma coisa sempre permanece. A revolta contra os Patriots. E é claro que com Solidus não foi diferente. Porém sua rebelião não era por vingança, não era por remorso, muito menos por se importar com a humanidade. Sua motivação era apenas o seu ego. Solidus queria ser lembrado na história como alguém maior que Big Boss. Pra isso, ele queria destruir os Patriots e livrar o mundo da escravidão mental, pra simplesmente poder ir parar nos livros de história e ser lembrado como uma figura importante, representando o que ele chamava de liberdade. Depois de Solid Snake, Solidus era o clone que mais se assemelhava com Big Boss. Ainda mais após perder o seu olho esquerdo e começar a usar que tapar olho, durante os ocorridos de Metal Gear Solid 2. Agora vamos falar do último, mas não menos importante, Snake. Mas antes, aí vai mais um aviso de spoiler. Eu vou revelar aqui o grande plot twist de Phantom Pain. Então se você ainda não zerou o game, e como ele é o último lançado da franquia, pare de ver o vídeo. Ou assista por conta e tome o spoiler. Mas depois não vem chorar dizendo que eu não avisei, ok? Venom Snake, de real nome desconhecido, é também conhecido e citado na saga como Punished Snake, Big Boss, Ahab, V e o Fantasma de Big Boss. Em 1975, a base do exército de Big Boss, a Military Sand Frontiers, é atacada pela XOF sobre a liderança de Skull Face, um ex-aliado de zero que busca vingança pessoal contra Cypher e Big Boss. Perante a queda da base, numa fuga frustrada, o helicóptero de Big Boss é atingido, e na tentativa de protegê-lo, um de seus melhores e mais leais soldados a bordo se joga na sua frente na tentativa de salvá-lo. Big Boss, Miller e os soldados desconhecidos são levados para um hospital onde Big Boss acaba entrando em coma. Zero, que apesar dos seus conflitos contra Big Boss, ainda o considerava seu grande amigo. Na tentativa de protegê-lo, o Skull Face tem uma ideia mirabolante. Criar um novo Snake, não um clone, mas uma cópia, que ele chama de Fantasma de Big Boss. Tal feito foi administrado por Zero, sem que o restante da Cypher soubesse de qualquer detalhe. O soldado que estava beirando a morte e provavelmente não sobreviveria é então submetido a intensos cuidados médicos, fisioterapia, cirurgia plástica e pesadas terapias de hipnose administradas por Ocelot, além de vivenciar através de hipnose diversas missões de Big Boss. Após nove anos de cuidados e preparativos, é criado Venom Snake. Big Boss acorda de seu coma e passa a agir escondido por baixo dos panos, recrutando novos aliados para levantar um exército ainda mais forte, enquanto Venom assume seu lugar como Big Boss e encabeça sua vingança contra Skull Face. Em meio a tudo isso, Zero acaba em estado vegetativo devido a uma toxina administrada em seu organismo por Skull Face. Então Big Boss e Venom Snake, sem consentimento da Cypher, passam a agir simultaneamente, conspirando e construindo um exército maior e mais poderoso. resultando nas ofensivas vistas em Metal Gear 1 e Metal Gear 2 nos anos de 1995 e 1999 respectivamente. Esse é sem dúvidas o Snake mais fácil de explicar, pois ele nada mais é que um dublê perfeito de Big Boss. Mesmo antes de ser transformado em Venom Snake, o soldado já lutava ao lado de Big Boss e é citado como um de seus soldados mais leais. Como Venom Snake, ele atua exatamente da mesma forma que agiria como soldado, dando suporte a todos os planos de Big Boss, porém agora ele age como o próprio Big Boss. Sua personalidade é exatamente a mesma do verdadeiro Big Boss. Já sua aparência, apesar de fisicamente fiel de Big Boss, se destaca pelas diversas cicatrizes em seu rosto, um objeto metálico cravado em sua cabeça que não pode ser removido, o tapa-olho com uma tira a mais, o cabelo sempre preso e por fim o seu braço biônico do lado esquerdo. Essa é a aparência de Venom Snake em Phantom Pain. E bom galera, aí ainda vai um bônus. Como vocês devem ter notado, eu falei de 5 Snakes, mas ainda tem mais um que fica aqui como menção honrosa, o Raiden, que também usou o codinome de Snake durante o início da missão em Big Shell. Mas como ele usou o codinome por pouco tempo, fica aí só a citação. Se você quiser saber mais sobre o Raiden, eu já fiz uma crônica contando toda a história dele. O link vai estar na tela, no card e na descrição se você quiser conferir. E é claro, se você quiser saber mais sobre a saga Metal Gear, não deixe de conferir a playlist Metal Gear Solid. O link vai estar aqui na descrição. E enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esquece de largar aquele like maroto e compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação. Pra você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever. E muito obrigado a você que assistiu até aqui, de coração mesmo. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Keep a rocker!